1 Samuel, capítulo 7, versículo 9, parte B, diz assim a palavra de Deus E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, que palavra tremenda Que palavra maravilhosa, vinda da parte de Deus Querido, essa palavra, ela vem da parte de Deus E eu creio que vai falar contigo, essa palavra vai ser ministrada ao teu coração Da mesma forma que eu fui ministrado por essa palavra Essa palavra, ela falou comigo, essa palavra, ela me tocou E eu creio que essa palavra, ela vai encher o teu coração Querido, uma coisa que não chama atenção aqui Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9 Diz algo interessante que nós podemos aprender e trazer para nossas vidas Sabe querido, quando a palavra de Deus, ela é lida Ela é pregada, nós precisamos tomá-la para nós E colocarmos em prática nas nossas vidas Sabe, amado, não adianta nós ouvirmos a palavra e não colocarmos em prática Nós precisamos ouvir a palavra e aprender com essa palavra E colocar em prática no dia No decorrer do dia das nossas vidas No dia a dia Então querido, a Bíblia diz assim E clamou Samuel ao Senhor por Israel Meu amado, sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós clamamos ao Senhor Que quando nós buscamos ao Senhor O Senhor, Ele nos ouve Sabe querido, eu aprendo aqui Que quando eu clamo a Deus Que quando eu recorro a Deus Deus, Ele está disposto a mim ajudar Amado Deus, tem o desejo de poder te ajudar Mas é necessário que você clame É necessário que você busque É necessário que você se aproxime de Deus Muitas pessoas querem ver o milagre Mas não querem se aproximar de Deus Deus só vai fazer com que o milagre aconteça nas nossas vidas Quando nós nos aproximarmos de Deus Então querido, a Bíblia diz que Samuel, Ele clama Samuel, Ele busca a Deus Samuel, Ele se coloca na brecha pelo povo de Israel Que estava ali passando por uma situação difícil Vinha os filisteus contra eles Para guerrear E a Bíblia vem e nos diz E clamou Samuel Meu irmão e minha irmã É hora de clamar Não é hora de ficar parado Não é hora de ficar reclamando Não é hora de ficar murmurando Às vezes nós perdemos as nossas bênçãos Porque nós ficamos murmurando Porque nós queremos colocar a culpa em A, em B Não querido Deus quer te levar a lugares mais altos Mas é necessário que você clame a Ele Não se importe com o que está acontecendo ao seu lado Clame ao Senhor Porque a Bíblia diz aqui Que quando Samuel clamou ao Senhor Deus o ouviu Eu quero te dizer agora Que quando você começar a clamar Deus vai te ouvir Que quando você começar a se aproximar de Deus Deus vai te ouvir E vai te dar vitória Assim como Deus deu para o povo de Israel Eu creio querido Que você vai clamar Eu creio que você vai buscar a Deus Porque no momento que nós buscamos a Deus No momento que nós clamamos a Deus Ele nos ouve E Ele vem com a sua mão forte para nos ajudar Foi isso que aconteceu aqui nessa história Quando Samuel clama e Deus ouve Deus se manifesta com o seu braço forte e poder Em favor do seu povo Querido Deus vem em nosso favor Querida Deus vem em nosso favor Talvez eu não sei qual é Um gigante Qual é a tribulação O problema que está vindo contra você Mas eu só sei te dizer uma coisa Que Deus é todo poderoso para te ajudar Deus é todo poderoso para te dar vitória Mas é necessário que você clame É necessário que você o busque É necessário que você Entenda Que Deus Quer que você o busque Deus vai te ouvir Deus Ele nos ouve Porque Ele é o nosso Deus Aquele que nos guarda e que nos fortalece Então querido Que você possa ficar com essa palavra no seu coração Recebe essa palavra Essa palavra que não é minha É a palavra de Deus Quando você aclamar Deus vai te ouvir E Ele vai trazer resposta para aquilo que você precisa e necessita Então por isso eu quero te abençoar agora Deus te abençoe Deus te guarde Receba essa palavra no teu coração E coloque-a em prática Porque não adianta também A pena é só ouvirmos Precisamos colocar em prática A palavra de ordem é Clame a Deus Porque Ele vai te ouvir Fique com essa palavra no teu coração Em nome de Jesus Amém Eu quero orar por você Pai em nome de Jesus A tua palavra diz que nós devemos clamar Porque quando nós clamamos Tu nos ouve Que tu venha ouvir a nossa oração Que tu venha ouvir Deus A oração daquele que está te buscando Aquele que está orando Aquele que está passando por necessidade Aquele que está passando por problema Vem responder a Ele Querido eu quero te dizer Que quando você começar a clamar E a buscar o Senhor Deus vai te ouvir E vai te responder Em nome de Jesus Não desista Creia que o Deus Todo-Poderoso É contigo Ele é o Deus que nos ouve E responde Aquilo que nós temos pedido Então por isso Eu oro por você Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Em nome de Jesus Amém Querido você Que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixa aí o seu like O sininho da notificação Querido vamos Compartilhar Essa mensagem Com outras pessoas Tem muitas pessoas Que precisam ouvir Essa mensagem Tem pessoas também Que ouvem Muita nossa mensagem Mas não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Para nos ajudar Fazer a propagação Do Evangelho Mais rápido Querido também Se você deseja Uma oração específica Deixa aí Nos nossos comentários Que nós vamos orar Por você Em nome de Jesus Vamos interagir Se você está gostando O que precisa ser feito Fale para nós Que nós queremos te ouvir Deus te abençoe E creia Deus Ele te ouve Quando você clamar Fique na paz Em nome de Jesus Amém Amém